Olá amigos da escola de salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa baguete ou pão bengala para alguns que conhecem assim vou ensinar a fazer do modo rústico e também com queijo e bacon por cima uma deliciosa baguete para o seu lanche da manhã ou para o seu café da tarde que eu tenho certeza pessoal vai fazer maior sucesso aí na sua casa ok, se você quiser aprender a fazer essa maravilha aí não saia daí não, que logo após a nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes que eu usei para fazer essa maravilhosa receita bom pessoal, para fazer a nossa baguete nós vamos usar 600 ml de água bem gelada e com gelo por dentro uma colher de sopa de reforço para massas ou reforçador meia colher de sopa de açúcar uma colher de sopa rasa de sal 20 gramas de fermento biológico seco e 800 gramas de farinha de trigo vamos preparar a nossa massa vou jogar aqui toda a farinha em um bol maior que vai facilitar na hora de misturar vou colocar o reforçador o açúcar, o sal vamos dar uma misturada na massa é bem facinho tá essa parte e vamos adicionar o fermento tá fermento seco você pode misturar diretamente aqui na farinha antes de botar a água tá tem dois processos você pode fazer ele hidratando ou assim também dá resultado agora vai ser só adicionar toda essa água tá pessoal massa de baguete é uma massa aí mais para mole tá não precisa se preocupar com a quantidade de água porque ela é uma massa bem molinha mesmo para facilitar porque o maior trabalho de fazer as baguete é que você vai ter que sovar bastante tá olha depois que eu coloquei toda a água pessoal eu vou jogar essa massa na bancada para poder sovar coloquei mais duas mãos de farinha de trigo tá para facilitar aqui a hora de sovar agora pessoal nós vamos sovar bem essa massa eu sovei pessoal por 20 minutos é muito importante porque o pão francês ou a baguete é um tipo de massa que precisa de muito de maquinário tá como não temos maquinário nós vamos substituir isso sovando a massa tá ela gruda mesmo fica molinha tá eu coloquei só aquelas duas mãos de trigo e agora ela vai começar a grudar um pouquinho na bancada em parte até bom porque ela ajuda a você sovar você vai empurrar e trazê-la de volta por aproximadamente 20 minutinhos até alcançar o ponto de véu o importante do gelo na massa é isso daí que você vai trabalhar ela bastante e não vai ativar o fermento entendeu olha você tá a massa tá bem gelada e de modo que ela vai você vai sovando olha como ela é uma massa molha do modo que você vai sovando ela vai grudando menos um pouquinho tá quando você perceber que ela já tá ficando no ponto aí você começa a trabalhar com a espátula e aí polvilha um pouquinho de farinha para soltar ela da bancada olha já tá quase no ponto vai sovando ela se você não aguentar sovar ela direto você para um pouquinho para descansar e depois começa de novo olha o ponto de véu é quando você abre a massa e consegue fazer uma película transparente com ela tá olha sem que ela rasgue olha como ela alcançou o ponto de véu esse é o ponto de véu eu vou colocar ela no bol vou deixar ela descansar até dobrar de tamanho e logo após nós vamos começar a abrir aí a nossas baguetes tá é a primeira etapa que é da massa nós já resolvemos aí que é sovar bastante olha nossa massa já fermentou eu dei um salto no vídeo pessoal aqui eu vou trabalhar com balança mas em casa você pode cortar ela e aproximadamente é é medindo aí fazendo rolinho medindo com os dedos tá aqui é para quem tem balança eu coloquei 300 gramas para cada baguete ok você vai polvilhar a bancada e por cima da massa eu vou fazer aqui é cortar em quatro partes e depois vou estar medindo na balança aí é quanto que vai dar é essa massa vai render seis baguetes tá pessoal seis baguetes de 300 gramas então é uma massa que rende bastante dá bastante pão e e você vai aí distribuir pão para a família inteira eu vou fazer dois tipos de pão com essa massa para você aprender aí olha depois que você cortar pessoal você vai esfarinhar a mesa você vai abrir ela de comprido eu vou ensinar esse passo aí é muito importante para a sua baguete ficar firme e crescer uniforme você vai enrolar um pouquinho e com a parte de trás das mãos você vai apertar para ela colar entendeu olha você vai rolar mais um pouquinho assim o pão vai ficar enrolado bem apertado tá não vai ficar frouxo para depois desenrolar olha você cada volta você vai colando ele com a parte de trás das mãos é muito fácil se você tiver uma dificuldade é só voltar essa parte aqui e assistir mais uma vez pronto tá pronta a sua baguete é só colocar num tabuleiro baguete pessoal é um tipo de pão ou pão de sal que precisa de bastante espaço para poder o ar quente do forno secá-la então eu preferi colocar na parte de cima do meu tabuleiro aqui se você tem tabuleiros bem rasinho aí dá para você botar por dentro só que o tamanho da baguete aqui e acabar sendo maior que o do forno coloquei ela para fermentar por aproximadamente 20 minutinhos aqui tá pessoal na minha temperatura aqui você vai ver aí vai observar aí quando que o seu pão vai chegar a temperatura pincelei com a mistura de clara e água e vou polvilhar pessoal com a mistura de bacon bem picadinho queijo parmesão ralado e cheiro verde esse vai ser o pão de queijo com bacon a baguete de queijo com bacon ela é muito procurada aí nas padarias muito deliciosa fica com essa casca crocante aí o bacon dá um sabor especial a esse tipo de baguete outro passo importante é é você ligar o seu forno com antecedência tá no máximo que ele tiver aí o pão francês precisa de uma temperatura bem alta se possível acima de 200 graus tá olha passei a mistura de clara com água e tô polvilhando o trigo pra isso ficar com aquela aparência rusca tá e vou levar aí para o forno de 40 a 45 minutos ele fica muito tempo mesmo no forno tá pessoal pra poder secar e fazer essa casquinha crocante é aí depois de assado eles ficam assim olha que maravilha pessoal o pessoal aqui em casa adoraram não fiquem nada perdendo para o pão da padaria a não ser assim a aparência tá mas aí nós não temos o forno turbinado e não temos aí os maquinários todos que uma padaria tem mas no sabor e na crocância fica é simplesmente maravilhoso vale a pena vocês fazerem ok tá aí pessoal mais esse vídeo espero que vocês gostem qualquer dúvida é só vocês falar lá nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês e não esqueça o meu joinha que é muito importante é um abraço pra todos e até mais e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.